Música Estamos no terceiro dia aqui da festa do peão em Araras E a TV Agito veio conferir o show do Henrique Juliano Muita gente bonita e a festa animada você confere a partir de agora Música Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora Diz aê, diz aê E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora Diz aê Cometi A lúcura de nossas fotos E o bravo do meu poder que colar Mas foi na hora da daima Na hora, na hora da daima Naquele segundo eu pensei que ia até te atirar Mas foi na hora, na hora, na hora Eu estou aqui ao lado da Carol que veio de Limeira para curtir o show do Henrique Juliano aqui em Araras Carol, conta pra gente, qual é a sensação de ficar pertinho dos ídolos? É muito legal, cara Tipo, a gente vê eles de perto Cantando todas as músicas aqui? Todas, todas, todas Cantando e dançando Mas não tem recaídas não, né? Ah, claro que não, né? Ah, só algumas, né? Não tem como É muito louco, a peça tá demais Só gente bonita, show de bola Tá curtindo bastante? Muito, muito Show dos caras, ótimo A festa, a organização, muito bom Vai voltar amanhã? Talvez sim Eu acredito que sim Vamos aproveitar o feriado aqui em Araras Vamos aproveitar o feriado aqui em Araras e curtir Valeu Obrigado Mas foi a hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar Mas inspirei comigo e vi que eu te amava goal No, 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 no! Eu tô muito Crus